Sim, agora a gente vai apresentar alguém que já é bastante conhecido aí na nossa cidade, né? Mas estamos recebendo aqui com muito carinho a Tereza Scherer, que é embaixadora da beleza e a gente vai falar sobre Miss Petrópolis Oficial. Seja bem-vinda, Tereza. E a Tereza vai apresentar quem ela trouxe, que ela trouxe um convidado aí, né? É isso aí. Boa tarde a vocês, boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Eu quero apresentar o John Costa, nosso Mr. Petrópolis. Mr. Petrópolis. Olha, sorridente ele, simpático, né? É. O John ama sorrir, né, John? Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui no programa de vocês. A honra é nossa. Agradeço o convite e estamos aí para contar muitas novidades, não é mesmo, Tereza? É verdade. Então, você faz não só o Miss, como também o Mr. Isso. Miss, o Mr. O Mr. eu estou retornando, né? Ficamos um tempinho sem produzir o concurso Mr. Petrópolis. E agora estamos de volta, como também fiz o lançamento da Miss Senior. Ah, que legal. A nossa terceira idade muito merece. A gente só tem que aprender com eles, não é? Com certeza. Gostei, ideia também. Muito legal. É muito legal. Então, afinal, a gente vai inovando a cada ano, a cada tempo. E de acordo com tudo que vai acontecendo. Sim. E as novidades aí? Conta para a gente. O que tem de novidade nessa área aí? Então, a novidade agora é a preparação para o concurso estadual. Então, né? Deve ter friozinho na barriguinha aqui. As outras também estão. Já coroamos o pessoal da região dos lagos, Niterói, enfim, né? Tem já um grupo. Agora vem aí Três Rios e Paraíba do Sul. Que legal. E sabe que a gente chega até lá, né? Três Rios. Nossa assessora vai para lá. E Paraíba do Sul também. Então, já vou mandar um recado aí. Três Rios e Paraíba do Sul. Com a nossa coordenadora de lá, né? Que é a Raquel. Raquel Nunes está aí em busca dos talentos aí dessas cidades lindas e quentinhas que eu adoro. Então, o programa em três dias, ele passa na TV3 do nosso querido amigo Toninho. Sim. Nosso programa está indo longe. Região Serrana. Isso é muito bom, né? Sempre ampliando, envolvando, mostrando as novidades e dando oportunidade para nós também. Exatamente, né? A gente está colocando o nosso trabalho sempre. Tem que divulgar, né? É verdade. E me fala um pouquinho sobre essa volta do concurso Miss Petrópolis Bairro. Ah, o Miss Petrópolis Bairro surgiu em 2004, quando eu trabalhava, né? Estava com a produção do Miss Universo e tudo, o oficial, né? E aí eu comecei a trabalhar. Fiz um mini estadual dentro do município para a gente poder estar preparando as meninas para esse trabalho. Então, cada uma representava já com o compromisso de Miss, um faixa e tudo, um bairro. Bacana. Aí, anos depois, aconteceram tragédias e tudo aquilo, elas não tinham muito o que falar da beleza de seus bairros. Então, eu vi uma certa tristeza nos olhares, né? De ter que pedir para... Vamos contar a história do bairro. Então, surgiu o Miss Ponto Turístico Petrópolis. Que legal! Então, onde elas começaram a dar as aulas sobre os pontos turísticos, que continuam até hoje. Porém, a volta do Miss Bairro foi até essa questão depois da lei ter sido sancionada, semana Miss Petrópolis. Aproveita e fala um pouquinho dessa lei também. Isso, vou falar. E aí veio esse pedido. Tereza, por que não voltar a movimentar os bairros a dar oportunidades? Então, vão ficar assim, vai ficar assim. Três etapas, o Miss Petrópolis. Primeira etapa, bairro. Depois, a segunda etapa, ponto turístico. E, finalmente, vem a etapa final, Miss Petrópolis. Que bacana! E a gente está trabalhando sobre isso. E, claro que não vai ser apenas um Miss Bairro que vão receber uma faixa de mais nada. Vai vir todo um trabalho em cima dessas meninas, mulheres, as senhoras e os homens também. Que bacana! Então, vai desde criança a adulto. Com o objetivo de dar a oportunidade. E a semana Miss Petrópolis surgiu até por causa disso também. De todo esse trabalho que vem desenvolvendo há muito tempo. E a necessidade de a gente ser mais abraçados, mais apoiados e tudo pela prefeitura, pelos órgãos públicos em si. Então, foi uma correria no passado que tudo foi, de repente, muito rápido. Eu fui chamada pelo vereador Marcelo Chitão. Tivemos a reunião e, rapidamente, foi marcado assim, de hora para outra. Aí, só deu tempo de eu falar, convidar Misses e Mister para ir. Vamos lá, vamos lá, que parece que vai ter a votação e tudo lá. E aí, o resultado foi maravilhoso, porque foi unânime. Que bacana! Muito bacana. E porque também já conheciam o trabalho há anos e sabiam... Não é uma coisinha. Sabe a proporção que é, né? Exatamente. E aí, nós seguimos, aí o prefeito sancionou, mas calhou de ser o finalzinho do ano. Aquele período de recesso. Sim. Aí, quer dizer, quando saiu, foi publicado no Diário Oficial, foi aquele corre-corre, né? Aí, quando eu vi, estava em todos os jornais, em todas as mídias. Eu falei, nossa, que coisa bacana. Então, foi o meu presente... Valorizar, né? Valorizar. Foi o meu presente de 18 anos, que de produção do Miss Petrópolis. Que legal. E agora, já chegamos ao 19º e com essa alegria no coração de poder estar tocando tudo isso. Isso envolve, essa programação envolve mais ou menos quantas pessoas, contando com os Mister, Miss, a produção... Da Semana Miss Petrópolis. É. Envolve quanto? E a produção dessa semana, no caso, o que eu fiz? A primeira já teve palestras, aulas de passarela, de etiqueta. Teve um dia aberto ao público. Até aquela infraestrutura. Sim. Então, a gente tem que ter. Mas, agora, nós vamos ajustar ainda mais para o próximo, porque vai ser todo ano agora, no mês de março. Tá legal. Então, como nós fizemos tudo muito rápido, já o preparo para a Semana Miss Petrópolis, então, agora, nós temos aí o ano todo, né? Para trabalhar. Para poder trabalhar e enriquecer. Porque a ideia é enriquecer a cultura. Sim, sim. A cultura do município. Não é só beleza, né? Vocês sabem que eu canso de falar isso, né? Não é só beleza que conta. Não é. Então, a gente tem todo um trabalho. Inclusive, a nossa miss, a vencedora, quer dizer, eu vou falar de todas. Todas que competiram esse ano, assim, pessoas muito focadas na educação, na cultura. Legal. E também na saúde. E a vencedora, ela se forma agora. Ela não está aqui presente. Ela mandou um beijo carinhoso para vocês. Mas ela teve uma prova de última hora. Sim. Por causa da formatura dela. Ela já está se preparando agora para a formatura em odontologia. Mas você tem um vídeo que você mandou. Tem um vídeo dela para a gente poder apresentar para quem não conhece. Você pode botar esse vídeo para a gente ver? Por favor. Vamos conhecer. Olha, ela é linda. Bianca Nebesmak. 27 anos. Já está se formando em odontologia. Odontologia. É. Olha o mister lá. É, olha lá. Olha lá como é que eles brincam. Isso aí foi lá na Granja Brasil. Ela recebeu a gente na residência dela. Ela mora lá. Ah, que legal. Levamos uma ao Brasil. As fotos são dele. Ele está com uma parceria muito grande. Aliás, nem é mais parceria. Agora ele é o fotógrafo oficial do concurso Miss Petrópolis. E vai estar com a gente também no Estado do Rio. Como é que é o nome dela mesmo? Bianca Nebesmak. Muito bonito. É a Miss Petrópolis oficial 2023. 2023, que já está se empenhando em também ajudar a trabalhar as próximas 2024. Que bacana. Que, na verdade, já começou a produção em 2024. Sim, acabou. Já começou. Já começa a outra, né? Já começa a outra. E a Bianca vai estar agora, eu creio que início de agosto ou meado de julho, mais ou menos nesse período. Nós estamos marcando ainda com um trabalho odontológico voltado para crianças carentes. Ah, que bacana. Nós estamos com o apoio do vereador, do Marcelo Chitão, que abraçou mesmo a causa com a gente. E também com a prefeitura fazendo um intercâmbio para que a gente possa estar colocando essa obra em ação. E o Mister como ator... Se é ator. Ele é ator, vou deixá-lo falar, né? Porque é bom que ele fale, explique direitinho e falar do projeto dele também, né? Claro. Então, depois a gente continua. Claro, vamos lá. Do concurso. Então, pessoal, em parceria com a Miss Petrópolis, eu vou estar contribuindo com um pouco do meu talento como ator nesse projeto social que ela foi autoria dela e que tem o apoio do Marcelo Chitão. A gente agradece aqui, ao vivo. E vou falar um pouquinho também do meu projeto social também, que está acontecendo, está engateando lá no bairro Alto Independência, um bairro que eu tenho muito carinho. Quero mandar um beijo para o Ivair, presidente lá da ONG, é o Centro de Reintegração da Infância e Juventude. Então, meu trabalho, eu estou como voluntariado lá, doando um pouquinho do meu talento, sou formado em informática e vou começar a dar aulas de informática lá para a comunidade. Bacana. Então, é isso. E conto com o apoio de todos aí que estão nos assistindo para nos ajudar. Sim. Isso aí. Bacana. Bacana. É sempre bom, né? O voluntariado é bom, não é? Né? Muito bom. Já me deu presente e os presentes não acabam de vir, né? Não acabam de vir, coisa boa, né? Muito bom. Então, eu queria mesmo fortalecer essa questão dos projetos sociais aliados ao concurso. Isso é muito importante. Muito importante. E não só para a pessoa chegar, ah, agora eu sou misto, sou misto e vou fazer um projeto social. Não, vou fazer uma ação social. Não, mas alguém que abraçasse. Ano que vem vai ter outro misto, vai ter outra miss, mas eles vão estar aí continuando com a gente. Continuando, isso aí. Dando pontapé inicial. Isso aí. Isso é muito importante. Para as meninas que vão participar, porque a gente sabe que são várias faixas etárias, que são várias localidades, né? Então, assim, eu acho que para elas, vê-los fazendo é um incentivo muito grande. Muito grande. Então, assim, já desperta no coração o desejo também de fazer a diferença. Isso é muito importante. É muito importante. Então, a gente, às vezes, encontra alguns obstáculos, né? Sempre tem... A vida. É, a vida. Alguém querendo articular para atrapalhar, para fazer uma coisa e outra. Mas a gente tem que apenas seguir o nosso caminho. Exatamente. O nosso foco. Não sair do foco, né? O MIS. O MIS foi uma coisa que eu batalhei muito por ele, mas com um objetivo futuro que, olha, 19 anos, né? 18 anos após. Agora, no 19º que eu estou conseguindo realizar, de fato, o que eu tinha em mente em projeto. Porque eu tratei de registrar, isso já em 2007. Depois eu fiz a renovação. Até esqueci de renovar e fui e renovei de novo o INPI do MIS. Tipo, a gente está ali direitinho. Sim. Não que precise, porque tem vários outros coordenadores, diretores, que se respeitam muito. A gente trabalha em parceria. Mas, às vezes, há casos e casos, né? Sim, sim. E você acaba tendo que se resguardar para que pessoas não venham confundir os outros. Isso. Então, está mais do que comprovado, o MIS Petrópolis já tem esse tempo todo. Antes de mim, já tinha a Ângela Saferreira que fazia, lembra dela? Lembro. Então, era um concurso oficial. Então, a gente faz, a gente lança os candidatos, os vencedores. E eu, assim, como dona da franquia MIS Petrópolis, eu escolho para qual concurso eles vão. Entende? Entendeu? Entende. Porque tem vários, né? Tem o universo, tem o model. O model, eu faço a direção estadual do MIS Model. É um concurso maravilhoso. O MIS Brasil é corretíssimo. É uma coisa, assim, muito, muito séria. Tanto é que eu envolvo as crianças nesse concurso, sem pena, sem medo, sem nada. Que é muito bom. E ninguém voltou de lá reclamando. Todo mundo gosta, quer ir de novo. E assim vai. Então, é um trabalho sério. E as pessoas, inclusive, tem que aprender a pesquisar mais. Sim, sim. A observar mais para não serem confundidos. Exatamente. E está aí a prefeitura, a Câmara, assinando embaixo nesse trabalho de muitos anos. Uma curiosidade. Como é que é feita essa seleção para que essas moças e esses rapazes possam participar? A gente, primeiro, fazemos uma pré-seleção por fotos e uma breve entrevista. Eu vou conversando com as pessoas, vou vendo porque, às vezes, é a mãe que quer, é o namorado que quer e a pessoa mesmo não quer. Então, a gente tem que saber quem quer para entrar com gosto. Porque, quando chegar lá na frente, ganhou o concurso. Por isso que tem maturidade. Já falei para elas. Quando as crianças não querem, vocês gostam muito, então vocês se candidatam. E vão realizar o sonho que, de repente, tiveram lá na adolescência. Porque, na nossa época, era o quê? O sonho era ser modelo. Modelo. Miss era assim, era algo tão distante. Não era acessível. Nem falavam. Era caríssimo e muito distante. Então, elas ficaram com aquela frustração. Uma ou outra desfilou uma vez na vida e elas guardam aquilo. Gente, é hora de voltar. Vamos nessa. Vamos trabalhar de novo. Então, tem todas essas categorias. Mas, antes da maturidade dessas outras, eu trouxe a Plus. Porque Plus Size nunca pode participar de nada. Eu lembro. É muito legal. Ela foi ao programa, não é? Foi. Foi. Não lembro o nome dela. Foi a Claudinha. Claudinha. Nossa, a Claudinha. Eu amei. Foi a pioneira lá do Miss Brasil, o Plus. Sim, sim, sim. Foi aí. Então, essa porta se abriu e estamos aí. Inclusive, a Plus atual. Ela participou, acho que há quatro ou cinco anos atrás, não conseguiu vencer. Depois, ela entrou mais uma vez. E agora, ela chegou com tudo. Olha, legal. Então, a gente tem esses critérios de seleção, né? Continuo com o que você me perguntou. E, depois, a gente parte para o... Tete a tete. Olho no olho, a hora da verdade. E, ali, elas vão desenvolvendo. Então, elas começam a colocar as questões pessoais delas. E eu, Olivia, eu me formei em terapia, né? Sim. Comecei a fazer essa parte de terapia, porque eu sou apaixonada pela mente humana. E, ali, foi, foi, foi. E isso está agregando. Mas, eu quis agregar isso. E cheguei até os idosos com a gerontologia. Então, aí, mais força me deu para colocar o sênior. É bacana. Para poder estar ali do ladinho, coladinho com os idosos. Eu quero que você traga essa categoria aqui no programa. Com prazer. E, olha, elas vão amar. Vão amar, porque elas gostam. Elas gostam muito de falar. Elas gostam muito de contar experiências. E eu amo. Estão muito felizes. Muito bom. Muito bom mesmo. Pode trazê-las aqui. Vai ser um prazer a gente poder receber. Obrigada. Muito obrigada. Vai ser, sim. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que, de repente, a gente não te perguntou? Ah, o pessoal já começar a ficar ligado, já procurar nas redes sociais, que eu já estou recebendo uma porção de fotos. É, já estou. Já abriu, já. Já abriu, 2024. Já abriu. Passa os contatos. A gente já está nesse período. Já faz um convite para o pessoal. Olha, mis.petrópolis é o Instagram. Como se você digitar mispetrópolisoficial, também cai no mesmo Instagram. Tem o mispetrópolisoficial página, que eu recomendo também. Essas duas são melhores para vocês entrarem em contato. Porque o meu Facebook está cheio. Eu não consigo. Entendi. E eu estou com pena de excluir as pessoas. Eu não posso. E fazer dois não dá certo. Eu tenho dois, mas um está parado lá, que eu nem mexo nele. Então, na página. A página você consegue falar comigo. E no Instagram também. Então, vai ser um prazer enorme. E, olha, a gente tem muita coisa. E o quanto antes vocês se inscreverem, o quanto antes começam os treinamentos. É verdade, né? Treinamento psicológico. Treinamento físico. Alimentar, né? Que é muito importante. Grande muita coisa. Então, vão melhorar. Aí, cabelo. Tudo, gente. Pele. Disposição. Autoestima. Autoestima. Fundamental, né? Nem se fala, né, Ana? Nem se fala. E as palestras que vão vindo por aí. Sim. Na sequência. E vamos arrebentar aí na Semana Miss Petrópolis, né? Isso. Já em março de 2024. E a gente quer estar aí olhando e divulgando e participando. É isso aí. Com certeza. O programa está aqui disponível, à disposição de vocês, para o que precisar. É verdade. E podem contratar também, tá? Meu Mister, as Misses. Vocês podem contratar pelo WhatsApp 981-24-2246. Ou entra logo nas redes sociais e me pergunta, que eu mando tudo. E está lá também no histórico. Gente, fica decorando o número em programa. É meio complicado, né? Entra lá. Miss.petrópolis. Isso. Aí, ali, você fica sabendo de tudo e pode perguntar tudo. Pode perguntar tudo, tá? E está aí. O município nos abraçando e nos ajudando. É o mais importante. É o mais importante. A gente sabe que tem uma tradição. Então, se o município não fizer isso... É verdade. Isso é muito bacana. Parabéns. É verdade. Obrigada. Parabéns, Tereza. Inclusive, eu fui lá naquela reunião, na palestra que teve do Petrópolis Business. Nossa, mas como que eu encontrei empresários, pessoas conhecidas, que... O Miss, quando vai ser? Quando vai ser o próximo e tal? Legal, né? As pessoas super interessadas, valorizando e me parabenizando pela aprovação da lei, que foi um presente. Foi uma coisa assim... É bom que agora você está respaldada. Maravilhosa. Estou respaldada. juridicamente, publicamente pelos setores e coberta pelo INPI também. Isso aí. Assessoria jurídica também, marcando em cima. Isso aí. Parabéns, Tereza. Muito obrigada. Realizando sempre um sonho, né? É verdade. Isso aí é bacana, né? O meu sonho é realizar sonhos. Sempre foi. Não é? Não. Que você consegue. Você consegue. Eu só descubro isso, assim, muito tempo depois que eu encontro. Nossa, você... Foi você que me ensinou aquilo. Nossa, por causa de você eu estou nessa profissão. Por causa daquela conversa. E, às vezes, eu não me lembro, gente. Não lembro. Sim, sim. Mas eu acho que é até gostoso. Eu acho que é até gostoso a gente conseguir ajudar uma pessoa e não lembrar depois. E não lembrar. É. Não é? Porque você fez isso com o teu amor, com o teu carinho. Com o amor e carinho. Nunca com segundas intenções. Isso aí. Então, o resultado vem. É. Sem mérito, assim, para mim. Entendeu? É. Ah, eu fico muito feliz de ver todo mundo feliz. Que bom. E aí... Parabéns, MIS. A MIS também. Muito obrigado. Parabéns. Trilhando. Isso aí foi um presente que eles me deram. Coisa boa, né? Entendeu? Aí, foi numa entrevista, né? Num outro canal que fizeram. Não, porque eu quero... Se eu ganhar, você isso, você aquilo. O outro. Se eu ganhar, você isso... Aí, eu comecei a ver. Todo mundo tinha um projeto. Os outros também, entendeu? Sim, sim, sim. Eu fiquei assim. Bacana, né? Nossa, sabe? Aquela coisa de que... Tomara que ganhe alguém que queira realmente fazer projeto. Não, não precisei nem ter esse pensamento. Todo mundo queria. Todo mundo queria. E era de coração. Que bacana. Ah, eu estou muito feliz mesmo. Uma coisa muito bacana, Tereza. É que você falando sobre essa questão de projetos sociais e... Agora, eu vou estar disputando, né? Como futuro candidato à etapa estadual. E os meus projetos sociais vão continuar. Então, eu estou indo para a disputa estadual com o pensamento de... Se eu ganhar, vou honrar muito bem o meu título a nível estadual. Mas, se eu não ganhar, os meus projetos vão continuar independente de título. E isso é o que é mais importante. Com certeza. E hoje, eu agradeço muito por eu estar aqui no programa. É um presente para mim no dia do meu aniversário. Êêêêê! É um ótimo presente. Eu poder falar sobre isso. Enfim, não tem presente melhor do que eu poder falar do meu estilo de vida, do que eu penso e do que eu sonho. Não só para mim, mas como um bem comum. Sempre levando a coletividade como algo primordial. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, aí. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Quantos anos você está fazendo? Ih, será que falo, Tere? Claro. 26 anos. É, bem jovem. Por que eles ficam assim? Será que falam? A gente já perdeu essa vergonha muito. Você podia ser meu neto. O engraçado é que eu não costumo falar a minha idade, porque, às vezes, as pessoas me colocam com uma idade de bebê. Então, eu falo. Poxa, então, eu estou bem no caminho, né? É, está bem no caminho, está. Está bem no caminho. Está sim, parabéns. Isso aí. E vem coisas novas por aí que a gente vai divulgar um pouquinho mais para frente. Mas pode deixar que eu comunico rapidinho vocês. Isso aí, beleza. O programa está aberto sempre que você precisar. Muito obrigada. Não precisa de convite, só entrar em contato comigo e a gente agenda. Obrigada, meu. A gente está aqui para divulgar mesmo. Está bastante sucesso para vocês no novo endereço. Obrigada. Merecem muito, super merecem o melhor. Vocês são batalhadores também de anos. E um batalhador de anos conhece o outro, né? E a gente sabe que nada é fácil, né, Olivia? Nada é fácil. É tudo com muita luta, com muita energia, muita perseverança. E muito amor. E muito amor. Aí, tendo o amor, gente... Já é meio caminhando, né? Está cansada? Esticou as perninhas assim um pouquinho? Respirou fundo, tomou uma aguinha e pronto. Já? Renovou. As energias e vamos que vamos, né? Pessoas do bem são assim, gente. Vocês são muito e eu amo muito vocês. Obrigada. Desde sempre, desde sempre. Temos histórias, né? Nós temos muitas histórias, né, Olivia? Temos muitas histórias. Nossa. Vamos fazer um programa um dia só contando as histórias? Me liga. É muita história para contar. É muita história para contar. Com vídeo, com foto. A gente não é vídeo, é vídeo de casal. É. Coisa boa. Gente, isso é muito bom. Tempo bom. É muito divertido. Mas esse é o nosso espírito, né? É, graças a Deus. É verdade. É isso aí. E o nosso programa vai chegando ao final. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a companhia de vocês conosco até agora. Obrigada, Wellington, por ter colocado a gente aí na telinha. Isso aí. Obrigada, Rose Raibolt, que já esteve aqui. A Natasha. A Tereza Scherer e... Mr. Petrópolis. John Costa. Mr. Petrópolis, John Costa. Volta do Mr. O aniversariante. Volta de tudo. Miss Bairro, Mr. E aí, vamos à continuidade de tudo aí. Gente, foi muito... Quanto estima para o pessoal. Foi muito bom estarmos juntos. E até terça-feira, se Deus quiser, com mais Olívio Meio Dia. Mais novidades, mais coisa boa. Que Deus possa estar sempre nos abençoando. Tchau, gente. Beijo. Beijo. E obrigada pela oportunidade. Gente que agradece. Beijo. blé. 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 Obrigado.